Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas pra você se tornar um grande profissional no cultivo de cactos e suculentas Mas antes de irmos pra essas 3 dicas, eu peço pra que você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, desce aí embaixo Já clica no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificações do lado Pra que toda vez que eu postar um vídeo, seu celular vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal, ok? E já deixa o seu like, o seu joinha nesse vídeo, pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais e mais pessoas Poderem ser profissionais no cultivo de cactos e suculentas Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Então a primeira dica é um colecionador profissional sempre sabe quais plantas precisam de sombra E quais suculentas precisam de sol Então galera, se você souber esse passo, vocês já vão ter seguido uma grande vantagem na frente dos outros colecionadores, ok? Então é muito importante você saber quais são as suculentas de sol e de sombra, tá? Porque isso determina muita coisa na sua coleção Por que Felipe determina muita coisa na minha coleção? Porque se você coloca uma suculenta de sombra no sol, ela vai torrar E suculentas que são de meia sombra, não aguentam sol com muita intensidade, tá gente? Suculentas de meia sombra, não quer dizer que elas tem que ficar só na sombra Elas tem que tomar o solzinho da manhã, mas não precisam do sol intenso da tarde Já as suculentas de sol pleno, elas necessitam de toda essa luminosidade pra poder crescer e desenvolver sem nenhum tipo de problemas, tá bom? Como você vai adivinhar que a sua suculenta precisa de mais sol? Quando ela tá muito comprida, ficando muito estiolada, um espaçamento muito grande entre as folhas, tá bom? Suculentas saudáveis não dão problema nenhum no seu jardim Ah Felipe, como então eu vou saber quais suculentas são de sombra e quais são de sol? Exatamente, gente, aí que vem a parte mais complicada Mas vai ser um alívio muito grande na tua vida Você vai ter que pesquisar, tá bom? Porque não tem como eu sair identificando todas daqui, tá? E falar pra vocês, tá bom? Até porque tem muitas e muitas suculentas existentes no nosso planeta Então se eu sair querendo identificar todas aqui pra vocês, não vai dar, né gente? Então vocês vão ter que pesquisar No YouTube tem vários vídeos de identificações, tá bom? Ah Felipe, eu não acho o nome da minha suculenta em lugar nenhum Gente, pelo menos tenta descobrir o gênero da sua planta Vamos supor, as Haworthias são plantas de meia sombra Elas não aguentam sol intenso da tarde Já as Echeverias são plantas que adoram o sol da tarde O sol intenso, o sol forte Pra que elas fiquem bem compactas Em forma de rosetas E com uma cor maravilhosa Segunda dica Você sempre tem que saber a hora certa de regar as suas suculentas, ok? Lá no meu Instagram Quem não segue o nosso Instagram, ó Vai tá passando aí na tela, ok? Pra vocês seguirem Vão lá, sigam a gente Sempre estou conversando com vocês, tirando dúvidas por vocês por lá, ok? Identificando as plantas de vocês também por lá Então vai lá, segue a gente no Instagram Eu sempre recebo Felipe, como que eu vou saber que a minha suculenta está na hora de regar? Gente, muito simples Ó, decora isso na cabeça de vocês Que é a coisa mais fácil do mundo, ok? Se o substrato da sua planta Do vaso da sua planta Estiver molhado Ou úmido Não regue Quando o seu substrato estiver bem levinho Soltinho, assim Bem seco É a hora exata de você fazer a próxima rega na sua coleção Ok? E vocês entenderam, gente? É uma dica bem fácil Mas que muita gente não sabe Então, esse é o básico pra você saber regar suas suculentas no momento certo Se você souber regar suas suculentas no momento certo Vocês não vão ter problemas com podridão nas folhas Podridão no caule, tá, gente? Vocês vão resolver muitos problemas na coleção de vocês Então, decorar a primeira e a segunda dica Então vocês estão craques Agora vamos pra terceira dica Pra você se tornar realmente o profissional no cultivo Das nossas gordinhas e maravilhosas suculentas Vamos lá pra terceira dica? Então vamos lá Mas antes eu peço pra que você é novo Sim, você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal Desce aí embaixo Já se inscreve aqui no canal Vem fazer parte dessa família que tá crescendo todo santo dia E já deixa o seu like nesse vídeo, ok? Agora sim, vamos lá pra terceira E muito importante dica pro cultivo de suculentas Essa terceira dica, gente, não é tão essencial assim no cultivo As mais essenciais mesmo são a rega e a iluminosidade, tá bom? Das suas plantas Mas essa última importa muito pra se você quiser ser um craque Um profissional no cultivo, ok? Que é fazer mudas Sim, gente, mudas são muito importantes Um bom profissional de suculentas adora fazer mudas E sabe muito bem como fazer as suas mudas Eu confesso que essa daqui é a dica que eu mais pequei Durante toda a minha coleção Porque eu não conseguia fazer muitas mudas Eu via no Instagram, no Facebook Todos aqueles colecionadores fazendo aquelas bandejas Repletas de mudas Com mudas diversas Mudas lindas, saudáveis, vigorosas Uma planta muito linda Mudas muito perfeitas E eu falava, nossa, por que que eu não consigo fazer esse berçário E desses tempos pra cá eu descobri um jeito que eu consegui fazer os meus berçários renderem, gente Os meus berçários agora eu tô conseguindo fazer muitas mudas E poucas folhas estão morrendo nos meus berçários Agora elas estão todas indo pra frente Você quer saber essa dica aqui de como eu tô fazendo os meus berçários? Primeiro link na descrição Você já vai, clica lá Que você já vai ser direcionado pro vídeo Onde eu ensino como eu estou fazendo meu berçário Hoje em dia, ok? Esse berçário tá me rendendo muitas mudas Mudas que eu nunca consegui fazer antes Eu tô conseguindo fazer agora E eu tô muito feliz mesmo Eu tô conseguindo fazer tanta muda, gente Que eu não sei nem onde eu vou socar tanta planta Ó, vocês percebem que a minha bancada já tá quase vazia Não tem quase nada, nenhum espaço pra pôr, né? Então imaginem futuramente quando essas plantas estiverem bem grandes E agora eu vou te dar uma quarta dica bônus, gente Uma dica que eu não disse que ia dar Mas resolvi dar aqui pra vocês Pra vocês virarem um master profissional no cultivo, né, gente? Que é não desistam das suas suculentas, tá? Se uma ou outra suculenta do seu jardim morre Não desista Isso acontece com todo colecionador É que a maioria não mostra pra vocês suculentas que morrem Mas sim só as que estão vivas e muito belas, tá bom? Mas todo colecionador perde suculentas, tá bom? E cactos também Então não desista Se sua planta morreu, vai e compra outra e tenta de novo Morreu de novo? Vai e compra outra Tenta até vocês conseguirem Essa é uma dica que eu dou pra vocês Não desistam dos seus sonhos, das suas vontades, tá bom? Sempre sigam em frente Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero muito mesmo que vocês tenham gostado Eu tenho várias outras dicas pra dar pra vocês Então se inscreve bastante no canal Deixa o seu like Que eu vou trazer futuramente um próximo vídeo Dando outras dicas mais importantes do que essas, gente Ah, Felipe, tem dicas mais importantes do que essas? Tem, gente Essas são as dicas básicas Pra vocês se tornarem uns profissionais no cultivo Mas pra vocês se tornarem uns profissionais master Tem várias outras dicas que eu posso trazer pra vocês Que com muito perrengue eu aprendi elas Então se inscreve no canal Pra não perder esses outros vídeos aqui do canal, hein? E esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau!